Fala meus queridos e queridas, aqui é o Esquilo hoje trazendo pra vocês mais um Speed Art no canal. Então, já vai deixando seu like, favorito, compartilha no Facebook com seus amigos, se não é inscrito, se inscreve no canal aí pra ajudar. E a Speed Art de hoje foi um pedido do colega meu, o Márcio, e ele pediu esse desenho, que é a namorada dele, que é a Gabriela. E ele também pediu pra eu deixar um textinho aqui pra ela, que é... Meu amor, quero que saiba que meu amor por você é infinito, porque amor igual ao nosso não existe. O que me encanta em você é seu sorriso, seu olhar. Agora, meu anjo, eu prometo que a distância entre nós não vai nos separar. Mano, cara, tá muito bonito esse texto. Até rimou ali no final, se eu percebi assim, do nada, sabe? Mas, fiquem com o vídeo aí, ficou muito legal a Speed Art. Como eu já pedi, só lembrando, deixa o seu like e é nóis. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL